Sejam bem-vindos ao Jornal da TV SB Notícias. Hoje é quinta-feira, 31 de janeiro de 2019. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e também no sininho para que você possa ser notificado, avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tem o nosso WhatsApp, você também enviando fotos, imagens aí do seu bairro, da sua rua, os problemas, mande aqui para a nossa redação para que a gente possa tomar ciência e poder ajudar você. Tá certo, pessoal? Vamos lá, começando o nosso jornal com as principais notícias dos jornais da nossa região. Começando pelo Jornal Diário aqui de Santa Bárbara do Oeste, onde traz como destaque DAI abre concurso para 10 cargos. É o Diário de Santa Bárbara e sua principal manchete. Vamos aqui também falar do Bispo de Limeira, destaque aqui do Liberal de Americana, o Dom Wilson, descarta a saída da diocese após início de investigação. Esta aqui é a principal manchete, então, do O Liberal de Americana. A gente começando aqui o Jornal da TV SB Notícias. Vamos lá para a área policial, já no início do nosso jornal, pessoal. Olha aí, duas mulheres foram presas ontem à tarde. Esse fato aconteceu por volta das três horas de ontem. Essas mulheres foram presas pela Polícia Militar aqui de Santa Bárbara do Oeste, após praticarem curtos em duas lojas no centro da cidade. Elas foram reconhecidas pelos representantes dos estabelecimentos e permaneceram presas à disposição da Justiça. Esse caso foi registrado aqui no primeiro distrito policial de Santa Bárbara do Oeste. Veja aí a quantidade de objetos, de produtos que elas furtaram dessas lojas aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. Foram duas lojas. A gente vai para Iracemápolis agora. Um ecoponto pegou fogo, foi na noite de ontem, ali no Distrito Industrial de Iracemápolis. Mas, por sorte, ninguém ficou ferido. O ecoponto é o único da cidade e fica ao lado da rodovia João Mendes Júnior, que liga o município de Limeira. As causas do incêndio serão investigadas. Vamos falar de saúde e vamos para Sumaré. Pacientes de Sumaré têm dificuldades para marcar consultas e conseguir remédios de alto custo no município. Eles levantam no meio da madrugada para conseguir uma senha para atendimento com um médico. O Conselho Federal de Medicina fez um levantamento para saber quanto cada cidade gasta com a saúde da população. Dos dez maiores municípios da região de Campinas, Sumaré foi o único que teve resultado insatisfatório. A prefeitura investe R$ 385,00 por habitante, sendo que a média nacional é de R$ 403,00 e a estadual é de R$ 656,00, com R$ 0,91. Resposta da prefeitura de Sumaré, a administração informou em nota oficial que não concorda com o número apresentado e que houve um aumento no valor repassado. De acordo com a administração, a Secretaria de Saúde segue oferecendo serviços de saúde humanizados e agem. Em relação à fila no Centro de Saúde, o governo municipal explicou que trabalha com toda a capacidade do local e vai transferir parte dos pacientes para outras unidades de saúde. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Por hoje é só. Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. A Rádio Brasil no AM 690. A Rádio Brasil no AM 690. A Rádio Brasil no AM 690.